Depois, você teve a adição, né, do coach. Olha aí, que isso, cara? Olha aí, cara! Olha aí que tentou levantar o glaive, cara. Tentou levantar o glaive, bicho. Se o glaive vacila ali, ele tinha sido jogado pro alto, cara. Olha isso! Que isso, Blame F? Ó, fala da Eagle aí, ó. 5k, cara. Cara, talvez era isso que a Astralis estivesse precisando, hein? Robôs que não estão obsoletos. Robôs com vida, robôs que comemoram, né, velho? Olha, a gente vai precisar da config do Blame F também, né? Robôs aí atualizados. Divergentes, robôs divergentes, né, cara? Que isso! Robôs divergentes, velho. Bem analisado aí, viu, Caioba? São robôs 2.0 totalmente divergentes aí, viu? Tá aí, né?